E ae galera, beleza? Assistiu o gozo no mustangoso nervoso da patroa, da esposa Só de boa Tô indo ali pegar o servicinho Pega não né, pegar eu peguei né Tô indo ali botar o trem pra rodar né Algumas pessoas tem me perguntado aí se eu não tenho mais fazido o serviço de driver pra Uber Na verdade, eu tenho me corrido atrás de outros serviços Eu tenho o serviço de driver da Uber pra fazer Mas como tem aparecido bastante serviço pra mim Graças a Deus, na questão de adesivos e comunicação visual Que é o que eu sei fazer profissionalmente Além de dirigir profissionalmente né Então eu consigo fazer uma grana melhor entendeu Trabalhando em casa Faço a arte em casa, vou lá no cliente, tiro as medidas Passa as informações pro cliente, e-mail e tudo mais E tem aprovação, põe o trem pra rodar Igual eu tô levando agora ali pra um chegado ali E imprimir pra mim A gente tem uma máquina junto lá A gente tem uma máquina de impressão junto A gente comprou junto Mas a empresa é dele então A máquina fica lá na empresa dele por enquanto Até eu conseguir me estabelecer e organizar a minha máquina Né Minha máquina Minha própria Minha própria empresa Mas como a metade da máquina é minha e dele É minha Então Ele roda pra mim lá os motrices que eu preciso Né Praticamente assim O custo de mão de obra é quase zero Lógico que eu tenho que pagar o amixaria lá Porque é tempo dele Vai gastar pra imprimir e tudo Né Mas Ainda compensa bastante pra mim Por enquanto Até eu abrir meu negócio Meu próprio negócio A gente vai Vai tocando o barco desse jeito aí O lance é o seguinte Pô Tá com saudade de fazer vídeo pra vocês Desculpa aí a ausência galera Mas é porque a correria realmente anda muito grande Né Muito grande E isso é bom demais E quando a gente tá na correria A gente tem que dar prioridade ao trabalho ali Focar e Que é isso aí realmente que vai trazer o Leite das crianças Na verdade Ainda não tem criança ainda Mas quem sabe A gente tem que preparar pro futuro Então Deixa eu filmar no painelzinho aqui Filmando pra frente aí Então é isso aí galera E outra Tem novidades chegando aí no canal Novidades aí Até daqui Duas semanas aí O canal Vocês vão Vai ter uma Comprei uma câmera nova Tá chegando aí daqui Umas duas semanas Uma semana e meia Ou duas Talvez semana que vem Né Confirmei a ordem Ontem e ontem Mas até hoje Eles não me mandaram O shipping number Né Que é o Que é o O número da De registro Do delivery Da entrega Né Mas deve estar mandando aí Eles só estão confirmando o pagamento Porque a câmera não foi barata não Viu Foi barata não Mas É uma câmera Espetacular Vou fazer umas filmagens pra vocês Nos rolê que a gente for Tipo nas viagens Nos passeios Imagens Muito show de bola Né Quando vocês vão poder ver Vocês vão curtir pra caralho Eu mais ainda Né Muito louco A parada é muito louca Mas desculpa aí Por enquanto vocês vão ficar na curiosidade Talk boys Bustagão Só de leve Aí tem gente que fala assim Ah carro financiado É fácil Ter nos Estados Unidos É fácil Realmente Tem que ter crédito Né Tem que construir um crédito Pra ter uns juros bacana E Pagar né Trabalha pra pagar Não adianta comprar um carro financiado E não pagar não Graças a Deus Lá em casa Lá Nossos carros Estão todos em dia A gente trabalha duro Trabalha bastante Quando você trabalha bastante A gente já parcela uma coisa que Você paga tranquilamente Sem Como é que diz Botar a corda no pescoço Né Agora quando você tem pouco trabalho Ainda procura trabalhar pouco Aí meu irmão Chega o final do mês Vira um desespero Viu Né Teve um mês aí Que eu passei Meio arrochado Pouco serviço Entrando pouco dinheiro E aí Rapaz Passei Que passei arrochado Mas Não é por falta de procurar Não Porque tava meio Meio paradão mesmo Sabe Parece que tem época Que Você procura Procura E não sai nada Mas tem época também Que às vezes Você nem tá procurando Tanto serviço Que você já tá Com tanto serviço Pra fazer E aí acaba aparecendo Um e outro Em seguida No gatilho E aí é bom Aí é muito bom Aí tem que aproveitar E trabalhar duro Né Então Trabalhar na Uber É bom Cara Eu gosto de trabalhar na Uber Entendeu Mas Eu trabalho em casa Às vezes Ganho um pouco mais Do que eu faço na Uber E eu não preciso ficar dirigindo O dia inteiro Das quatro da manhã Até sete da noite Entendeu Então Eu estando em casa Eu acordo lá Por as oito Nove horas da manhã Faço a arte Na parte da manhã De tarde Eu já faço A aprovação do serviço Mando pro cliente Assim Ensina a sada E-mail Né Ele aprovou De noite Eu preparo O arquivo pra imprimir E no outro dia Eu já tô rodando Igual hoje Já ponho o trem pra rodar E no outro dia Eu vou até lá Onde tem que colocar O desenho Porque eu faço a arte Faço a impressão E faço a aplicação também Né Vocês já viram Em alguns vídeos aí Né O busão do Sassá Né Quero mandar um abraço Aí pro Leonel Brizola Lá de LA Los Angeles Chegado Vem aí Passear aqui Em São Francisco Mais a esposa E a filha Tá morando lá Em Los Angeles Tem pouco tempo Que ele chegou Nos Estados Unidos Leonel Brizola Galera Ele tem um canal Também no Youtube E ele manda Muito bem Cara Manda muito bem É um cara Que tem Troca uma ideia Legal Mostra umas coisas Interessantes Que ele tá Na visão De quem acabou De chegar Coisas Novidades É Por exemplo Esse dia pra trás Mas mesmo ele achou Pra mim Já tô aqui Há sete anos Né Já é meio que comum A gente ver na rua Assim Uma televisão Daquelas de Quarenta Sessenta polegadas Aquele cachotão Né Na rua Ali Né Porque no Brasil Ninguém bota A televisão De sessenta polegadas Na rua Pra dar de graça Pros outros Não Você aqui Pega um controle Tudo Televisão Lá do lado De fora E com papel Escrito free Free é grátis Né De graça Você passar e pegar É porque as vezes As pessoas Com essas Novas tecnologias Né Vai comprar As televisões de led As mais são Mais nítidas Mais bonitas E tal Maiores Mais fininha É Tem todo o sistema De 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 Wi-Fi Não sei o que Nhe 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 Tidiki Então Aquelas televisões Cachotão Pra ir pros gringos Não serve pra mais nada Aquilo lá Já virou sucata Mesmo funcionando Em perfeito estado Eles querem desocupar Até porque Aquele cachotão Ocupa um espaço Danado na sala Aí o cara Quer fazer um trem Mais bacana Aí vai lá Põe Uma televisão nova Na sala Tira aquele cachotão Desocupa o espaço Fica uma televisão Mais top E aquele cachotão Dá de graça Pros outros Né Porque é interessante Que as vezes O cara chega aqui Do 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 Brasil Ou Ou então as vezes O cara é daqui mesmo Já E tá aí Passando por um aperto Quer ter uma televisão maior Vai que topa Alguma dessas aí Na rua Aí Né Fala Rapaz Eu acho que vou pegar Essa TV pra mim Pega Curte lá Até Até as coisas estabilizar Assiste um cineminha Em casa Né Numa tela Mesmo que seja Mais antiga Mas dá pra assistir Então é normal Também A programação Não é aquela coisa Toda Comparando com O que tem hoje em dia Mas É bem da hora Isso aí Né Você tá andando E tem muita coisa Que você acha de graça Sofá Geralmente Também Sofá Quando você vê Se você tem na rua Sofá Cama Já tá Já tá na hora de jogar fora Mesmo Tá rasgado Ou tá Fudido Apesar que tem gente Que sabe mexer com tapeçaria Né Só como Se o cara souber E tiver paciência De pegar um sofá Às vezes Tá com estrutura boa E consertar Né Às vezes Até faz um cash Em cima Conserta E vende baratinho De novo na internet Pega de graça Gasta lá Uns 100 dólares De material Pra consertar E vende o sofá Por 300 400 Ganha um dinheirinho Também Né Tudo Vai depender Da boa vontade Se o cara Vai ter boa vontade De pegar pra arrumar Ou se Simplesmente Vai pegar pra usar Mesmo Mas é interessante Isso aí Então O Leonel Brizola Tá mostrando Isso aí galera Vou deixar o link Do canal dele Pra baixo Logo embaixo Do vídeo Pra vocês Vocês que Têm intenção De conhecer Um pouquinho Como que é a vida De um cara Recém chegado Na América E ele veio Com a família Né Não me perguntem O status A questão De documento Dele Essas coisas Porque nem eu Fiquei preocupado Em saber Porque isso aí Vai de cada um Né Às vezes até Falam de educação Como é que você tá Você tá legal Você tá ilegal O que você vai fazer Você vem com o que Você vem com isso Com aquilo Né Então eu não me preocupo Muito com isso Eu me preocupo Mas é com o meu mesmo Com o meu lado Né Então Se o meu lado Tá tranquilo E os caras Tá tranquilo E feliz Pra mim Tá valendo Né Não tô incentivando De respeito De respeito Porque muitas das vezes Entendeu A pessoa Não Não quer falar Entendeu Cada um tem 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 seu modo Cada um tem seu caminho Né Então é isso Então é isso galera Acessa o canal dele É isso Tenho certeza Que vocês vão gostar Ele veio Ficou na casa Do João Henrique Panda Nosso brother Também Tem um canal No Youtube Né O João Henrique Recebeu ele muito bem Aí Mas o João Henrique É a esposa dele Recebeu ele muito bem Na casa deles Ficaram aí Um final de semana Aí Até falei pra ele Bicho Desce aqui Pra São Francisco Porque O ganha-pão dele Lá na Que a gente tava Conversando no dia Não tá lá Aquelas coisas Sabe Ele foi pra lá Porque viu que a cidade Tem mais habitantes E tudo mais Mas chegou lá Ele não tá conseguindo Tirar uma grana Tão legal Agora ele achou Que de repente Poderia Às vezes é porque Também não deu sorte Ainda Né Então Então Tipo assim Falei pra ele Se você vier pra cá A gente tenta ajudar Da melhor maneira Pra você poder Ainda mais Cara é gente boa Pra caralho Vem com a família É um cara Que tá buscando mesmo Um lugar ao sol Aí Um conforto Pra família Uma escola De qualidade Pra filha Né Uma vida De qualidade Pra ele Pra esposa dele Então A gente vê Que o cara Que não veio Pra brincar Né Não interessa Pra mim Não interessa A situação dele Mas é um cara Gente boa Gostei dele O cara é bacana E Eu falei pra ele Se quiser vir aí A gente dá um apoio Se precisar de De repente Recomendar ele Num serviço aqui Ali Né Não faço isso Pra todo mundo Viu gente Vou deixar bem claro Vou também Lachar lá Vou colar no chocoso Não é assim Não é bem assim Que funciona as coisas Não Né Não é bem assim Não Mas Às vezes A gente dá Essa forcinha Pra um Pra outro Né A gente Meio que Se for Parar Pra ajudar Todo mundo Que quer vir Que quer chegar Aqui Pá meu irmão Eu não vou sobrar Tempo nem Pra cuidar de mim Nem da minha família Nem do meu trabalho Então não dá Né Mas um ou outro Que Precisa só de uma dica De um caminho Às vezes a gente chega Procura o fulano Que de repente Lá você encontra o serviço Procura Não sei onde Beleza Mas eu pegar o cara Na mãozinha dele Ah vamos ali Vou te levar lá Não Isso eu não faço E nem vou fazer Porque senão Eu vou perder meu tempo Entendeu Porque se eu for Ficar levando No colo Todo mundo Que chega aqui Ah pra tirar a carteira Vamos lá comigo Não Você não precisa de mim Pra tirar a carteira Você precisa de estudar Pronto Tira Vai Estuda O DMV Tá aqui o endereço Põe no GPS Pá Vai lá E é pra isso Você tem que saber Falar inglês Né Tem que saber Falar inglês Porque chegar aqui Sem inglês É bravo Viu galera Falar mais uma vez Sempre falei Nos meus vídeos Estuda inglês Galera Estuda inglês Mesmo que vocês Nunca pensasse Ah nunca vou parar lá Pra que eu vou estudar isso Você nunca sabe O dia de amanhã Eu pensava a mesma coisa Quando eu era moleque Ah o que eu vou fazer Com o inglês Eu não vou morar Nos Estados Unidos Não vou fazer nada lá Quando eu fiquei adulto Entendeu Aos meus 23 anos Eu resolvi vir pra cá E aí que acontece Né Apanhei bastante Hoje falo inglês Né Joel Santana A galera fala aí Né Mas o meu Inglês Joel Santana É Me rende aí Me rende trabalho É Consigo me desenrolar Me desenrola Meus problemas Que tem que resolver Tudo eu resolvo Não preciso de ninguém Não depende de ninguém Independente se eu falo certinho Ou se eu falo um pouco errado Entendeu Não falo inglês perfeito Porque eu fui na escola Aqui três meses E o meu inglês Que eu aprendi É de rua Entendeu Então meu inglês Não é perfeito mesmo Não E nem nunca vai ser Eu acho Porque tem O meu ainda tem Aquele sotaquezão Bem brasileiro A dicção né De brasileiro E os que fica criticando Entendeu Geralmente os que gosta De criticar Estão estudando inglês Ou então Estudou bastante tempo Sabe falar inglês Bacana Mas não teve Metade da coragem Que eu tive Na vida Para poder Usufruir do inglês Que ele estudou Ou seja De vir para um lugar Desse Não só para gastar Dinheirinho Do papai e da mamãe Vim para Para tentar a vida Longe da família Dos amigos Passando dificuldade Então Aos que gostam De criticar Fica meu abraço Podia falar besteira Mas Fica meu abraço Porque Apesar de eu não Falar inglês Olha aqui Galera Não sei o inglês Perfeito Estou boizando aqui No Mustangão Tem a minha BMW Lá 535i Tem uma Repsosa Nervosa Mavericão Mais ou menos Vocês viram aí Isso tudo é fruto Do meu Joel Santana Inglês Porque eu dependo dele Para poder Trabalhar E conquistar Minhas coisas aqui Então Vocês aprendem aí Antes de criticar Que pequenos detalhezinhos Às vezes não faz tanta diferença O que vale a pena O que faz diferença Na sua vida É a atitude Atitude Coragem Correr atrás Determinação Isso sim É que tem que Botar em xeque Só uma dica Não é Falar Estou me gabando Por causa disso Daquilo É só para mostrar Para algumas pessoas Que gostam de criticar demais A falta de conhecimento Em algumas coisas De outras pessoas Assim como eu Que eu não falo inglês perfeito Mas me viro bem Hoje em dia eu me viro bem Mas já apanhei muito Antes eu não falava nada Quando cheguei aqui Falava muito pouco Né Então Eu apanhei bastante Se eu estivesse me indo Com inglês Com inglês Afinado Né Eu acho que Ou eu teria me dado Mais bem Do que eu tenho Melhor do que eu tenho Me dado hoje Ou eu teria me fudido De vez Porque eu ia chegar aqui Ia falar inglês fluente Ia ficar aquele cara Meio preguiçoso Sei lá Né Chega aí Tá tudo certo All right Não sei o que Agora como eu dependia Do inglês E aí eu pensava Isso cara Eu tenho que fazer Eu tenho que agarrar aqui De fazer alguma coisa Porque Se eu não falo Eu já não falo inglês Se eu não fizer alguma coisa Aqui para trabalhar Eu estou fudido Então eu corri atrás De trabalho 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 Tentava Eu estudei três meses Inglês Aí eu dei um terremoto Lá em São Francisco Eu só parei de estudar Porque deu um terremoto Em São Francisco Meu irmão Foi de Na época foi de 4.1 Eu estava no terceiro andar Do prédio lá Moço Lá no terceiro andar O trem sacode E aí Meu irmão Desci correndo Lá da sala Da escada Assim Moço Ó Tá bom Fuzinho trancado Aí deu Da que eu saí lá embaixo Lá que o trem começou A parar assim De sacudir Eu falei É ruim que eu volto Aqui para essa escola Aí Meu irmão O inglês De três meses Que eu aprendi a estudar Na escola Escola de graça Escola americana O professor só fala inglês É americano Entendeu Na sala Tinha chinês Tinha mexicano Tinha gente Tudo que é lugar do mundo É O livro tudo em inglês Não tinha que ir ao professor Falar em português É Me dar lição em inglês E depois eu ir lá O que significa essa palavra Professor Em português Ele me explicar Não Isso aqui significa Não É tudo em inglês Entendeu O que eu não sabia Eu tinha que pegar Um dicionáriozinho Que eu tinha Né Ou então Na época Eu nem tinha celular ainda De Como é que fala Smartphone Com internet Essas coisas Então não tinha como Checar online Isso foi no comecinho E tal Então Meu irmão do céu Eu vou falar para você Viu É O inglês Que eu aprendi Em três meses Lá Foi o que me segurou Assim Legal Que eu consegui Foi onde eu peguei O fio da miada Eu não aprendi Quase O que eu aprendi Foi muito pouco Né Mas foi onde eu peguei O fio da miada E a partir dali Eu já estava trabalhando Na gráfica Né Porque elas sabem Que eu trabalhei na gráfica Por muitos anos Seis anos E lá tem uma mulher Que chama Ellen Ela é da Filipina Mas mora aqui Já há mais de Se não me engano Mais de 35 anos 40 anos O inglês dela é perfeito Ela que faz Inclusive as correções Das palavras É Das artes Eu fazia artes Escrevia tudo E imprimia a cópia Para ela Dava para ela Poder corrigir As palavras Para saber Se não tinha Nenhuma palavra Digitada Errada Irmão No começo Essa mulher Na hora que eu entregava A folha para ela Para ela corrigir Essa mulher Meu irmão Ela ficava grilada Ela ficava grilada Escrevia um monte De palavras Faltando uma letra Porque tem palavra Que é com dois Aí ele botava com um Nossa Bicho Aí aqui tem uma questão De um maiúsculo Minúsculo Dependendo da frase Tem que botar sempre A primeira letra Da palavra Maiúsculo Né Nossa É complicado E aí Bicho do céu Foi mais ou menos Assim um ano e meio Até eu começar A aprender inglês Um ano Não foi nem um ano e meio Foi um ano mesmo Assim pegar o inglês Bacana Ao ponto de chegar Ao ponto de eu Começar A corrigir as palavras Às vezes chegar a palavra De fora O menu de fora Eu ia digitar Redigitar o menu Na gráfica Aí eu via algumas palavras Erradas E mostrar pra ela Aqui ela Achei um erro Aí ela Ah que bom Você tá aprendendo Tá aprendendo Isso aí Continue assim E tal E sempre ela me explicava As coisas E eu aprendi Muita coisa com ela O que eu aprendi Que eu sei falar de inglês Aprendi com ela Agradeço muito a ela Ela que Não começa nem Muito com a minha cara Porque ela achava Que Tipo assim Esse moleque Não tem futuro O moleque não estudou Não se preparou E tá fazendo o que Aqui Mas ela viu Que a minha dedicação Porque quando eu chegava Aí Ela me dava a folha Toda rabiscada Essa palavra Tá aqui Ela marcava As palavras erradas E aí Rapaz Ela pegava E E ela viu Um dia Que eu tava Ela falou Ela perguntou pra mim Pau você tá indo na escola Eu falei Ah ela Eu parei de ir na escola Teve o terremoto Eu fiquei com medo Nunca mais voltei lá Aí ela falou Então eu vou te ensinar Vou tentar te corrigir E vou te mostrar Onde é que você tá errando Que aí você vai aprender Mais fácil Aqui mesmo Quando você Trazer a correção Eu vou fazer a correção Né E uma vez Uma ou duas vezes Por semana Eu vou pegar Uma correção Que tiver bem Bastante erros Assim Eu vou pegar E fazê-la junto Com você Pra você Entender Aí ela Did you understand? Eu entendi O que ela tava falando Já Eu já tava no nível De entendimento De entender Tudo que Quase 80% Do que a pessoa Fala Mas eu tava Num nível De falar De 30% Porque Pra falar Formar frase em inglês No começo Pra quem não sabe Falar Meu irmão E Falar com a pessoa Que sabe Falar inglês Há muitos anos É Praticamente Cidadão americano Né É meio vergonhoso Mas aí Ela pegou E falou Comigo Você não precisa Ter vergonha Você pode Falar errado O que eu entender Eu vou tentar Se eu entender O que você tá Quer dizer Eu vou te dizer A forma correta Que você tem Que falar Assim 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 Aí Moça A mulher Foi uma professora Pra mim Né Aí Nas Foi nos dois primeiros Meios Meu irmão Aprendi tanta coisa Foi Foi um anjo Meio que me ajudou Aqui com essa questão Viu Porque Eu aprendi Inglês No trabalho E ela Me forçou A aprender inglês Aí chegou um ponto Né Os dois últimos anos Que eu tava na gráfica Eu dava uma folha Pra ela Uma 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 Um menu Carregado De De coisa De informação De ingrediente Menu de pizzaria De ingrediente E tudo Aí teve Várias vezes Nesses últimos dois anos Que eu fiz o menu Todinho Que eu peguei Erros No número Original Que tinha chegado Pra gente De fora Corrigir Imprimir Entreguei pra Ellen E não tinha nenhum erro De escrita Eu sou Eu aprendi muito bem A escrita Entendeu As palavras E aí Raramente Saia Nessas Aí Dessas vezes Eu Algumas vezes Eu Acertei o menu 100% Sem ter nenhum erro Da corrigir Erros dos outros Aí a Ellen Me deu parabéns Tem um dia Que ela chegou No final do ano No ano De dois mil E Ano 2012 Natal Ela Foi Me deu 300 dólares Falou Ó Paulo Isso aqui é seu presente Porque Você se dedicou Né Porque Não tem coisa pior Pra alguém Tá te ensinando É ver que a pessoa Não tá interessada E você se dedicou Hoje Você que me ajuda Né Apesar Porque se fosse Um americano Muitas Já trabalham Com americano Aqui também Na arte E eles mesmos Escrevem errado Também E você Hoje em dia Tá escrevendo Mais certo Do que eles Muitas palavras Às vezes Eu nem preciso Corrigir Você vai lá Corrigir Eu já peguei Vários menus Que você rodou Que você fez Passou pra mim Corrigir E eu não precisei Eu li tudo E não achei Nenhum erro Então eu vou te dar Esse aqui de presente Parabéns Pra te parabenizar E tal Eu fiquei super Feliz E orgulhoso Disso aí Né Mas porque Eu procurei Né galera Aprender Então Na escrita Eu ainda Escrevo bem Agora Pra falar Mesmo Eu ainda Algumas palavras Ainda não falo Corretamente Mas tô aprendendo Cada dia É um aprendizado Então Eu corri atrás Galera Então É isso aí Só Trocando uma ideia Aí Né Meio que Pra vocês entenderem O que eu passei Pela fase De meu aprendizado Aqui Mas isso porque Eu busquei Porque tem muita gente Que chega aqui Tá aqui Mais de 20 anos Que eu conheço Fala pouquíssimo inglês Pouquíssimo mesmo Só sabe contar As notas em inglês Né Mas se precisar Falar com o Gring Tem uma conversação Bater um papo Não bate Porque não aprendeu Tem mais de 20 anos Que vive aqui Pessoas Inclusive Que também vive Mais de 20 anos Fora de status Outras que vieram Pelo México Mas elas vivem Daquela forma também Tranquilo Vivem Pagam seus documentos Do carro Do veículo Sentindo direito E tá sempre Revisando uma lanterna Aqui do carro Né Anda Não anda Fazendo gracinha Não anda Dando cavalo e pau Anda sempre na velocidade Andando dentro da lei A lei Não vai te incomodar Agora você andou Falta a lei Com certeza Você vai se Lascar Entendeu Então É isso aí Galera Só mais umas dicas Aí pra vocês É Pra gente trocar Essa ideia Fazer tempo Porque a gente troca Uma ideia Mais longa Assim Né É Então Logo logo O canal Vai ter novidades Com novas imagens Com câmera nova Quando a câmera chegar Eu vou fazer uma filmagem Mostrando ela pra vocês Pra vocês terem uma ideia Do que é a parada Beleza Valeu galera Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um abraço pra todo mundo Me desculpe a ausência Deixe seu like Se inscreva no canal Se chegou agora Tem bastante coisa aí Que eu tenho certeza Que você vai gostar Eu procuro mostrar aí Vários eventos que eu vou Por exemplo Cachorro Corrida de moto Os passeios Viagens Eu sempre filmo Bastante coisa Faço Uma sequência de vídeos Desde a saída Até a chegada Aí o evento em si Ou a viagem em si Depois os lugares bacanas Da viagem E depois o retorno Então eu sempre faço Eu procuro trazer Essas informações Esses vídeos Pra vocês Curtirem junto comigo As aventuras Do Diocosa Falou galera Um abraço Fiquem com Deus Se inscreve no canal Deixe seu like Beleza Só pra dar aquela Forcinha a mais Valeu Tchau 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 Tchau